E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lenda dos Campeões, beleza? E hoje nós vamos atrás do nosso oitavo ginásio, galera, da oitava insígnia, é isso aí, última insígnia da série, então roda, entro! Beleza, galera, tamo aqui de volta e é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos enfrentar aqui a oitava insígnia, tá certo? Que é a insígnia da terra, se não me engano, ou alguma coisa do tipo, tá legal? Que é a última insígnia, galera, então, como é do tipo terra, né? Eu tô aqui com meus pokémons aquáticos, o Polirot, que está pegando fogo, vamos tirar ele, isso, com o Swampert, tá certo? Swampert lindo, grandão, e com o meu Kingdra, tá legal? Eu tô aqui também com o meu Gyarados, tinha esquecido dele, vamos tacar ele lá pra longe pra dar pra ver de perto, aí olha ele pegando fogo, volta, isso! Então, e galera, é isso aí, tá legal? Esse vai ser o meu time pra oitava insígnia, eu tô aqui também pra dar uma treinada com o meu, opa, sai, isso! Com o meu Dragonite, tá legal? E com o meu Hound Scroll, tá certo? Ainda só, vai! Vai, caramba, sai! Ele não quer sair da pokebola, aí, saiu! Com o meu Hound Scroll, tá certo? Eu ainda tô com aquele Mocro Shine, galera, mas eu dei uma olhada no Hound Scroll Shine, e eu não achei ele muito bonito não! Ele é todo rosinha, é meio escroto, é meio feio, ele é rosa e vermelho, então eu posso evoluir só pra mostrar pra vocês, tá certo? Mas vocês podem ter certeza que eu não vou utilizar ele. Então, é isso aí, esse vai ser um vídeo curto mesmo, tá legal? Porque eu tô gravando, assim, em cima da hora pra fazer ele, tá legal? Ih, tem um tempo do Articuno ali, ah não, mas aqui ele já tem dono, lembrei já. Mas eu tenho um guardado aqui, tá certo? Ainda tem aqui a orb pra encher, a orb do Mothra já está praticamente pela metade. Então vamos nessa, vamos lá pro spawn, vamos lá! E aí, voltamos. Opa! Opa! Tá dando umas quedinhas aqui, galera, de frame, eu não sei porquê. Mas enfim. Ah, vamos recuperar aqui antes que os pokémons estavam pegando fogo, vamos lá! Recuperando aqui. Beleza! Então agora vamos direto lá pro... Pro ginásio, né? Aqui, o ginásio, a insígnia da Terra, tá certinho. Ó, o Neif tá aqui. Olá, Assassin! O ginásio fica nas coordenadas... X-2016, Y-72 e Z-1032, tá certo? É mais ou menos... Pra cá. Tá legal. Não deve estar muito longe. Ah, não tá longe não, ó. Dá pra ver dali. Que isso? Se for rápido ainda, a gente... A gente ainda aproveita e vê uns... E mata uns pokémonzinhos aqui pra... Pra preencher mais a nossa orbe, né? Pra ir atrás do nosso Moltres. E o meu Kingdra já tá nível 100, tá certo, galera? E, pessoal, é... Pro próximo vídeo eu vou trazer... Olha só, tá aqui o líder do ginásio, tá certo? O Giovanni. O Giovanni não é o... Não é o líder da equipe Rocket? Eu não lembro. Não lembro mesmo da história do pokémon, mas eu acho que é. Enfim, é... Vamos escolher aqui o nosso Polirot pra começar a batalha. Tá certo? Vamos lá mandar pra ele. E começou. Nossa, o Polirot ainda tá pegando fogo. Eu tinha recuperado ele, cara. Bem, vamos usar o Indropump no Doug Drill. Ih, matou de primeira. Já era. Eu coloquei o XP Share no Raunch Crow, tá certo? Vamos lá. Ele mandou um High Horn agora. Mais um Indropump. Deve dar conta dele. Nossa, meu... O meu Polirot aqui tá humilhando. Vamos usar de novo. Ah, não! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, o... Calma aí. Calma aí, Vector. Calma aí, Vector. Dois minutos. Galera, o Vector vai reiniciar agora o servidor. Olha que azar, pessoal. Vamos tentar matar aqui os bichos rápido. Nidoking. Vamos mandar aqui o Indropump. Beleza, galera. Voltamos aqui. E o maldito do Vector reiniciou o serve no meio da nossa batalha. Agora o meu Polirot tá morto. Caramba. Maldito. Vamos ter que voltar. Ei, galera. Sou do azar nessa série, hein? Na moral. Perdi um dos meus Pokémons mais fortes. Minha nossa, hein? Perdi dois dos meus Pokémons mais fortes. E por que o meu cara não tá correndo agora, meu personagem? Eu, hein? Corre, desgraça. Ele não tá correndo, galera. E ele tá com... Ele tá sem fome. Eu, hein? Tá, enfim. Vamos recuperar ele aqui. Ó, o Yosha acabou de entrar. O Alan, né? Tem mais alguém online? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aêêêê! Pronto. Não, só eu e o Alan. Beleza. Então vamos voltar pra lá. Coloca aí, hashtag Vector maldito. Reiniciou o serve? Porra Pelo menos foi rápido Foi um segundinho mesmo, galera Mas vamos lá Vamos voltar A gente tava no meio da nossa batalha, pessoal Porra, sacanagem E por que meu personagem não tá correndo? Ele não tá com bota? Ele tá com a bota que deveria estar indo mais rápido 50% mais Ele não tá indo 50% mais rápido Enfim Vamos lá, então Giovanni, eu te desafio Uma batalha, Pokémon De novo, vamos lá Porra, tá atacando a Pokébola baixinha, hein Vai, isso Vamos usar aqui o Hidropump No Nidoking, o Nidoking já começou Sem vida, é isso mesmo? Ou foi um golpe que ele usou? Bem, Doug Primo, vamos usar mais um Hidropump, matou de primeira Hi, honey Hidropump deve matar de primeira de novo Não, não matou de primeira, Hidropump Aí, matou Nidoking Vamos mandar aqui o Hidropump Vamos só ver o Nidoking Como é que é? Ó, bonito, hein? Ah, não tem mais Porra, Circle Thrill Vamos lá É, não deu certo Circle Thrill de novo É, morreu Vamos usar logo o Kingdra Quero ver agora Hidropump Aqui, nessa série O meu Hidropump O meu Hidropump está no nível 68 Agora, bem legal mesmo Então vamos lá Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou lá no spawn E eu já volto com vocês Vamos nessa Vamos recuperar aqui Beleza, então, galera Então, de volta Esperar os Pokémons acabarem de se recuperar Boa Então, vamos puxar aqui A Master Ball Para cá Né? Aliás, eu acho que a Master Ball E a E a Park Ball Deveriam estar aqui em cima Beleza Vamos lá, então E... Pessoal Vamos deixar lá, né? A Insígnia Nosso quadro de Insígnias A nossa última Insígnia Finalmente, galera Isso aí, terminamos E vamos ver quem mais terminou, né? Se eu não me engano O Vector e o Patif Já terminaram Já Fizeram, né? Todas as Insígnias Mas ainda não terminaram a torre Olha só Patif Já, ó Já foi tudo Mano, o Vector Já foi tudo também O Yoshi Ainda não O Yoshi ainda tá na... 1, 2, 3, 4 5, 6 Ele ainda tá na sexta Que isso, Yoshi? Qual é? E esse daqui é quem? O Nicolas O Nicolas já tá indo pra sétima Vamos ver aqui O Andy Replace Parou na quarta O Gioshi saiu da série Ananda Place Parou na sétima Esse aqui parou na sétima também Ah, fui eu Parou na sétima Caramba, rapaz Oitava Uh! Deu uma travada aqui Vamos lá O Mike Parou na quarta O Rafael Nem fez nada Do que parece O Mr. Lupa Ele parou na sétima Ele tá indo pra sétima ainda O... A Poison A Poison tá na quarta ainda Os Spardas Pararam na... Sexta Tão indo pra sexta O Floyd também Tá indo pra quinta Vamos ver, hein? O Montalvão Tá na sétima Tá certo Falta a oitava Esse aqui também tá na sétima Quem que é? É o Excelência Gamer Tá certo Marmota Lucas E Marmota Dinha Eles pararam na... Pô, isso aqui tá errado, hein? Tá faltando alguma coisa aqui É, não Por que que tem dois quadros aqui, então? Eu, hein? Tem um quadro a mais nessa parede, galera Que estranho Tá bem Eu, hein? Falta um pra eles E o Matt Tá na... Última Tá indo pra última também Até agora, então Só eu, o Patif E o Vector Conseguimos? Acho que sim, hein? Então, vamos lá, galera Só organizar aqui o nosso time Pro último andar da torre Que é o andar elétrico O andar do Raikou Beleza? Então, vamos lá aqui Vamos jogar aqui Nosso Poliwrot Pra cá Nosso Gairadus Pra cá também Aliás, o Gairadus Tava Aqui Tá certo Nosso... Swampert Vem pra cá Então, vamos lá, galera Bem O Dragon Knight E o Haunt Scroll Serão fixos O Kingdra Vem pra cá Tá certo É, vai ser do tipo elétrico Eu vou puxar aqui O nosso Tor Terra Por ele ser De terra também, né? E não só Planta E... Mais o que Nosso Raidon Cadê o Raidon aqui? Ô, cadê ele? Ah, tá aqui Raidon Faltam quatro níveis Pra eu passar ele Pro nível 77, galera Que ele vai aprender Um ataque muito bom Eu não me lembro agora O nome dele Tá certo? E aí, depois dele aprender Esse ataque Eu vou colocar o Protection Ou Protector Alguma coisa assim Que é um item Nele Pra trocar ele E destrocar Que ele vai evoluir Tá legal? Bem, então vamos lá Ele deve colocar Algum Pokémon De água Por conta do... Do... Porque eu vou fazer Um time só de terra, né? Pra derrotar os elétricos Então ele deve colocar Um de água Pra quebrar todo mundo Então eu tô aqui Com o Electivire Pra quebrar isso daí Se eu não me engano É um Kingdra Que ele usa, não é? Acho que é um Kingdra Que ele usa O Kingdra é complicado, galera Que ele só leva dano De elétrico e dragão Dragão é dois De elétrico é um Se eu não me engano Porque o resto Não é que ele seja imune ao resto Mas o resto Ele leva dano muito baixo Se eu não me engano Até de gelo Ele leva um dano Muito pequeno Mas enfim Vamos lá Mais um Pokémon de terra Era o Gigalit Se eu não me engano Que eu tava Segurando, né? Mais alguém? Acho que não Acho que era só isso É, tinha o Swampert também Mas eu vou manter O Roundscrow Pra treinar ele Tá certo Que meu Roundscrow Tá muito fraquinho Então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá legal? Foi um vídeozinho rápido Só pra pegar a Insignia Já teve um fail No meio do vídeo, né? Né, Vector? Maldito Coloca aí Hashtag Vector Maldito Eita, porra O meu tio tá deitado Como assim? Como assim, né? Que coisa é essa? Ele ficava em pé antigamente Ah, enfim Bem Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o like Se fosse o favorito Tá legal? Eu vou ter que editar isso aqui correndo Porque hoje ainda é quarta-feira Tá legal? Eu tô gravando isso na quarta-tarde Pra postar na quarta Às seis horas da tarde Seis horas da noite Tá certo? Então não se esqueçam de se inscrever De deixar o like Se fosse o favorito Lembrando Dois vídeos por dia Um às duas horas E um às seis horas da tarde Beleza? Então é isso aí Até a próxima Valeu e fui! Valeu e fui! Valeu e fui!